O que é isso? Eu não tenho lavanderia, meu filho, igual você tem. Sai, a gente já tava aqui, meu. Você e seu balde com as suas calcinhas. Você está localizada na minha lavanderia. Na que? Ah, não, você tá brincando com tudo, né? Só pode. O que for? Só pode, né? Ai, eu vou lavar de casa. Ai, que linda. Você é louca? 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 Olha, tá invadindo o meu espaço aqui. Oi, João. Fala, dona Priscila, quer que você vai afrontar? Quero só um pouquinho pra te contar essas moedinhas aqui. Peraí, peraí. Doidinha. Vamos rir, vamos rir. O que é isso? Obrigada pela gentileza, viu? Você é muito descarada. Ué, mas essa aqui é a minha moedinha pra me poder ir embora, pegar o metrô. Vamos embora. Nossa, peraí, vê se não ficou nenhuma por aqui. Ficouzinha. Nossa, eu não vou ser grossa, né? Minhas moedinhas pra mim ir embora de metrô e você tá aí brigando comigo. Dá licença aí, ó. Perdi moedas. Certeza que eu perdi. E mais uma vítima, mais uma vítima. Minhas moedinhas? Tá me chamando o quê? Mas por que você tá me chamando? Ih, olha só, moleque ficou curiosa, meu irmão. Ué, seu namorado, eu tava olhando pra minha bunda, não posso fazer nada. Eu só derrubo minha moeda. Se fosse, se fosse, se fosse, eu não ajudava. Olha agora. Olha agora. O que que foi, moça? Você tá me ajudando? Dá minha moeda, moça? Tá querendo levar minha moeda embora? O que que foi? Qual é o meu problema? Dá licença. Obrigada pela delicadeza, viu? Simpatia, simpatia com você, viu? Vamos rir, vamos rir. Ixi. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. E aí, você vai se divertir. E aí, você vai se divertir. O que é isso?